E recomeçam hoje as obras para recuperar a cabeceira da ponte que desmoronou na tarde dessa quinta-feira em Blumenau. Moisés Estuquer está com a gente. Como é que está o trânsito aí na região, Moisés? Olha, Marta, até que o trânsito aqui na rua Engenheiro Udo D, que no bairro Salto do Norte, está tranquilo, até porque essa é uma das principais ruas aqui do bairro, inclusive, que faz ligação entre dois trechos da BR-470, dois trechos importantes também, é o acesso ao maior terminal urbano da cidade de Blumenau, o terminal do aterro, mas o Adriano vai mostrar as imagens aqui porque ontem aconteceu isso aqui pelo local. Olha, desmoronou, então, parte da cabeceira da ponte, os trabalhos começaram ainda ontem por aqui. Ontem a situação estava um pouco mais caótica, que a Secretaria de Trânsito e Transportes de Blumenau acabou interditando essa ponte, então os veículos tinham que desviar, fazer desvio ou pela 470 ou por ruas adjacentes que ficam aqui no bairro Salto do Norte, próximo a Engenheiro Udo D, mas aí uma avaliação criteriosa foi liberada ontem mesmo e a ponte foi liberada para o tráfego de veículos, mas o pessoal já trabalha ali para a recuperação da cabeceira da ponte, como o Adriano está mostrando as imagens, até porque essa é uma rua muito movimentada aqui na cidade de Blumenau. Os trabalhos, claro, seguem nos próximos dias, então a orientação para os motoristas é de que prestem muita atenção. Por enquanto, a ponte está liberada para o tráfego de veículos, como a gente está vendo nas imagens, mas de acordo com o andar dos trabalhos, se for necessário a interdição desse local novamente para a segurança de todos, a Secretaria de Trânsito e Transportes assim vai fazer aqui na cidade. Então ficou alerta só para os motoristas, para quem passa por aqui, então trafegar com muita tranquilidade, muita calma, até porque o trecho está em obras, né? Graças a Deus que não caiu na ponte, foi mais ali na cabeceira, mas requer muita atenção, muito cuidado de quem passa aqui pelo local. Volto com vocês aí no estúdio.